Se tu tá sem criatividade pra escolher os teus looks, acha que não tem nada pra vestir, assiste esse vídeo que tu vai amar Porque assim, meus problemas acabaram, os dias que eu tô sem criatividade pra montar look Em vez de eu pegar, ficar um tempão olhando ali as roupas ou usando só o que tem na minha frente, literalmente Parecer que eu tô sempre com a mesma roupa, eu pego e faço isso Entro na vaquinha e monto os meus looks Vou testando umas partes de cima, com algumas de baixo, aí depois eu troco a parte só de baixo Depois eu troco o calçado, vou colocando acessórios, enfim Faço o look todo ali e depois é muito simples, eu vou ali e só procuro aquela peça Porque o look em si já tá formado aqui na vaquinha Que a gente tem o nosso avatar no jogo, né, a gente pode replicar a gente Se tu não viu o último vídeo que eu falei da vaquinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, combinado? Então vamos lá Então agora eu tô aqui com a minha vaquinha e a gente vai escolher um look pra ela O que a gente vai fazer no final de semana? Vamos escolher um look it Ai, peças jeans, gente, vai tá super em alta essas peças diferentes em jeans Além da calça, que tá sempre em alta a calça jeans Outras peças também, tops, blusas, camisas, enfim Olha aí, gente, uma blusinha igual a minha Olha esse aqui, ó, tem umas peças também que a vaquinha mesmo já sugere de tu usar junto Então esse aqui tá sugerindo com um top Vou usar então, vamos salvar E o que a gente pode usar embaixo pra combinar? Eu acho que super combina, ó, com uma calça toda preta Tem preta de couro, não tem uma mais básica Aqui, acessórios, ó, acho que um dourado vai combinar mais com uma oncinha Já dá pra fazer um mix de colares aqui pro final de semana A gente pode prender aqui indo nas características Tem as opções de cabelo Este coquezinho aqui vai ficar mara Eu adoro fazer esse penteado que eu puxo as mexinhas aqui E agora falta o calçado Vamos lá voltar pras roupas Calçado, o que vocês acham que ela pode botar? Pretinho básico, acho que fica bom Sabe o que eu gosto? Que eu amo? Já falei pra vocês, oncinha com vermelho Gente, eu amei assim o look Ai, gente, super estiloso Eu jamais ia pensar nessa composição assim E eu super gostei aqui na minha Alvaquim Então já vai ser um look pra final de semana Que eu vou printar aqui Outra dica, eu gosto de tirar print Pra depois quando eu escolher as peças Eu já ter, né, elas em mente Adorei E detalhe, depois que eu terminar de gravar esse vídeo aqui Eu vou separar todos os looks que eu montar aqui com a minha Alvaquim Vou gravar pra vocês Mas eu vou mostrando já na edição O look pronto e o look da Alvaquim Pra gente comparar lado a lado como que fica a expectativa Versus a realidade Pra quem acha que é oncinha Você tem que usar com coisa mais básica Assim, preto ou algo assim Não, dá pra usar com toque de cor Dá pra usar oncinha com oncinha, inclusive Olha este aqui Gostei também Outra coisa Dá pra gente misturar com chinelo Com aqueles slides, assim Ficou uma proposta bem diferente E eu adorei aqui na minha Alvaquim Ai, gente, tem a minha pantufa Pantufa de panda Agora vamos pro próximo look Ah, quero fazer um look com essa minha calça aqui Que eu sei que tem aqui Ó, tem várias opções de calça militar, ó Então vou usar essa aqui Ai, gente, ela ficou de pantufa, que amor E na parte de cima Ai, nada a ver essa oncinha, credo que a hora Ó, uma coisa preta Olha essa Igual a que eu tô Daí ficou o look completo, né Não, vamos fazer uma coisa mais diferente Não vale esse look que eu tô aqui Ah, sobreposição Amo Mas pro fim, eu acho que é algo assim, ó Um decote em V Fica legal Agora vamos soltar o cabelo da minha Alvaquim Já que aqui tá mais Peladinha Gosto Vou dar um acessório Acho que a gente pode ousar um pouco mais Tá Uma boina Ou um desse aqui O que vocês acham? Uma boina Gostei, curti E um loclão ainda Hum, olha ele assim que estiloso De oncinha Não, mas oncinha com militar Nada a ver Vamos usar um aviador, então Aviador E nos pés ela não pode ficar de pantufa No final de semana, né Meu amor Pra gente sair no shop Esse aqui Não, né Verde com verde Eu gosto com um coturno Mais um vermelho fechado Um bordô Gente, curti Curti muito esse look O que vocês acharam? Comparem aí A boneca A minha Alvaquim Versus Um look na vida real Vamos agora botar Alguma coisa aleatória aqui Botei um top Hum, top de cima Ela gostou Ela fez assim E é que combina com um top Pra final de semana Vamos fazer um look mais fresquinho Então Aquele dia Que deram calorão No final de semana O que a gente coloca? Um short Ou uma saia Gosto, olha Saia Mas a gente acabou de sair do militar Então vamos trocar Já um short de cor Eu acho muito Assim Gosto Um short bem cintura alta E jeans Vamos salvar Tirar essa boina aqui Que eu já enjoei Ah, a gente pode mudar o batom Nela também Lá Nas características Ó Opa, cabelo não Saia Saia Cor da pele Aqui, boca Né Aqui do lado A gente pode trocar o batom Vou colocar um nude Um nude Isso aqui que você acha Lava aqui Vamos tirar esse óculos dela Que ela não quer mais usar óculos E o que mais que vocês acham Assim, pra final de semana Que tá faltando Esse acessório aqui Leves de acessório Vamos ver pra calçado O que a gente pode usar Eu acho que um tênis, gente Um tênis bem confortável Ó Um Death Snickers Perfeito E pra dar um pontinho de cor Uma bandana Vermelha E é isso Mais um look pronto Pro final de semana Adorei Vamos ver no corpo Como que fica Agora vamos trocar de look Essa sobreposição aqui Eu acho maravilhosa Vamos tirar esse treco aqui Da cabeça dela Remover Esse batom Eu acho que dá pra deixar Agora vamos ver uma calça Que couro, será? De couro Eu gosto Não tem uma couro Toda lisa couro Com a sobreposição em cima Gente, acho mara Agora a gente pode botar Um calçado vermelho Uma coisa pra destacar Um amarelo Um escarpa amarelo Perfeito Gente, pra uma janta No final de semana Se quer, irmão Amém Agora vamos trocar Olha aqui do lado Outra opção Que eles já sugerem A sobreposição Que é uma camisa Com um cintão largo Vamos ver algum calçado Que combine Eu gostei com uma calça preta Só acho que na parte de baixo Tem que ser uma coisa mais básica Assim, não a calça de cor Acho que um jeans basicão E agora de calçado Eu acho que tem que ser Ou branco Pra combinar com a camisa Ou preto, ó Branco Preto Branco Preto O que vocês preferiram? Que difícil, né? Branco Preto Acho que preto Combinando com o cinto, né? Cabelo também A gente pode botar ele preso Que combina com camisa Assim, eu adoro Ah, sabe o que a gente pode fazer? Botar um óculos Óculos com cabelo preso Acho mara Vamos dar aqui a cor do batom Rosa O que mais que eu falei Que faltava um óculos, né? Um óculos Aí, gente Tá muito professorinha moderna Este look Tá bem Esse look também Super dá pra ir numa janta Num almoço Passear no shopping Já que o salto não é tão alto Fazer umas compritias Adorei Ah, gente Vamos usar agora a blusa que eu tô Vou montar um look pro fim de com ela Um look mais Pra um evento externo do final de semana E que a gente pode colocar embaixo Na parte de baixo Já que é um evento externo Acho que um short Um short Eu acho que fica legal Pra vocês acharem Do preto Esse aqui, ó Já me sugeriu Gente, amei Short com over denier Eu jamais ia pensar nessa composição Assim Não fosse o jogo assim E eu amei Até com o cabelo preso, assim Eu gostei Só acho que a gente pode trocar o óculos dela Botar um óculos de sol Já que o evento é externo E vamos botar um batom mais nude Assim, né Como aqui a gente pode ir Num lugar mais light Pronto Botei um batom nude Que nem esse que eu tô Super curtinho Bom, agora Um evento De dia E agora pra um dia mais friozinho Jaqueta jeans Amo Ó, um moletomzinho Camuflado Ai, gente Adoro Finde Fica super legal Jaquetinha de couro Gosto Ó, até com Com o jeans ali Ó, um jeans rasgadinho Fica legal Com essa ideia que tá ali em cima Só que, claro Não de short, né, gente Que daí nada a ver Então vamos botar Uma calça de jeans rasgado Temos aqui Temos Gente, amei Mara Até com essa bota aqui Que ela já tá Mas sabe o que eu amo usar? Que você sabe que eu sou viciada E que super combina Com Jaqueta de couro Couturno E couturno De saltão Plataforma Gente Eu acho Mara Mudar acessório Mudar o cabelo Deixar ele solto Cadê o meu curtinho? Aqui Vou botar o meu Rosa Da MAC Isso combinou Só esse óculos Eu acho que a gente pode tirar, né? O que vocês acham? Roupas Óculos Remover Tchau Vamos ver Gente Amei esse look também Super curti No dia que tiver mais friozinho Assim Ou pra sair de noite Já vou aderir E tirar o meu print aqui Pra eu salvar Façam isso, gente Uma dica assim, ó Mara Agora vamos ver Que a gente pode usar Um cropped Com Vamos ver o que Parte de baixo Eu quero usar Uma calça branca Que eu não usei ainda Ficou legal, ó De rasgo O que vocês acham? Com menos rasgo Ou com mais rasgos? E nos pés O que a gente pode colocar? Vamos colocar alguma coisa Mais aberta no pé Sandália Uma assim Mais basiquinha Mais rosada Assim Com um saltinho Amei Vou deixar esse cabelo mesmo E esse batom Que aí meio que combina Com a sandália Meio alaranjado Meio Dananã Gente, vamos usar um branco Nos pés agora Vamos começar pelos pés Que a gente bota de roupa Eu gosto de usar branco Com a parte de baixo Branco também Eu acho super chique E até assim Combinou com preto em cima O que vocês acham? Vamos ver aqui Rosinha Nós temos aqui de branco Vou usar Acho que com um short branco E vamos ver Uma blusinha preta básica também Uma regata Show Curti Vamos só tirar esses acessórios Colocar por um mix de colares dourados E é isso Mais um look it Super básico Acho super elegante usar Assim Branco com branco embaixo E aí pretinho em cima Ou alguma outra cor também Mas alguma coisa mais escura de preferência Curti esse também, gente Bem basiquinho Mas bem elegante Sim, adoro No final de semana Acho que super combina Vamos pro nosso último look Vamos usar, gente Uma camisa militar Amo usar militar Com coturno Só que agora Eu vou usar um coturno Sem ser de salto Pra sair no final de semana Uma coisa mais leve, né? Calça A gente coloca Na parte de baixo Uma calça branca Calça branca sem rasgos Assim Básica Normal Mas eu acho que é isso Vamos tirar esses acessórios aqui Muita informação com militar Cabelo Será que a gente muda? Batom Vamos mudar Pro mais básico aqui Vamos voltar pro nude É isso, gente Look pronto Ai, que mara Amei Esse dá pra gente ir numa praça Dá pra ir no shopping Dá pra ir tomar um café Visitar um museu Enfim Que é bem confortável Bem estiloso E eu nunca usei também Essa combinação assim Adorei Adoro ir testando assim Na vaquinha E vendo o que fica mais legal Ai, é isso então, gente Então é isso, gente Me digam aí qual look vocês vão usar No final de semana de vocês Se inspirem aí Pra escolher os looks de vocês também Criar os looks de vocês pelo jogo Vai estar o link da vaquinha Aqui na descrição do vídeo E vou deixar aí embaixo também O link do programa de criadores Que vocês podem ser criadores De conteúdo do a vaquinha É muito legal Vocês podem ganhar mil reais Vários prêmios E ainda se divertir Criando conteúdo Criando vídeos Fotos pro Insta Vídeo aqui pro YouTube Enfim Com o jogo E algumas de vocês me perguntaram Se não quiser mostrar o rosto Também não precisa É legal O pessoal do jogo Quer ver vocês O rosto de vocês Mas não é uma obrigatoriedade Quem quiser É só deixar o a vaquinha ali No jogo Só a parte do jogo Mesmo aparecendo também Pode, tá bom? Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau